É, não tinha ninguém passado, fui abandonado Uma mulher me criou pra ser mais do que um fracassado Meu sonho de me tornar uma unidade justiça Mas fui pro lado errado, tirei mais de uma vida Na academia imperial, não fui designado Ser um professor, esse era o meu trabalho Mas ninguém pensou que eu teria fama Ano passado só veio uma garota e foi assim o meu legado Mais de 400 anos na academia, vi alta potência e magia Mas ninguém sabia que era pra tirar a vida Histórico, merda de costume, estou atrasado Sai da frente todo mundo, não tenho tempo pra papo Uma garota me atrapalha e me joga um feitiço Não sei porque fez isso de sobra justo comigo Mas tudo bem, não nem corri em bancar o adulto Dentro estão em chamas, eu tô muito puto Diferente na batalha, pedidão de força rara A magia não é meu dom no x1, ninguém me para Vem montar a sua magia, queria ser mago da justiça Por meus alunos, eu tô a minha vida Diferente na batalha, pedidão de força rara A magia não é meu dom no x1, ninguém me para Vem montar a sua magia, queria ser mago da justiça Por meus alunos, eu tô a minha vida Me chama de lixo só porque cheguei atrasado Eu duvido de fazer metade do que eu faço Meu ensinamento, bem aditudo Vem geração e mentalmente no estudo Eu estudei, treinei muito além que os outros Não me subestime ou acabará morto Se mexer com quem não deve, será punido Não sou sua autoridade, mas também sou bonito É, se engane ao me julgar pelo meu comportamento Não gosto de ensinar, mas sou esperto no ramo do experimento A magia é o estudo da mente e do coração Quem não domina isso, nunca aqui vencerão Sua magia é bloqueada com o meu, arcano louco Mesmo a mim, também resolvo tudo no soco O mundo do louco é minha magia, original Se cair nela, não vai sair do problema até o final Perguntaram do meu nível, e quem eu sou? Sou Green Raiders, professor substituto Vamos se subir, no estilo corpo a corpo Quem apanha mais, vai sair daqui morto Derrotei com a réu, na minha frente ele não conta Meu nível é de terceiro, mas ainda assim Sou o mais forte, com o meu madicalpante Causo a ilusão, em vez de seu punho É um chute que te manda para o chão Experiente na batalha, a pitidão de força rara Magia não é meu dom no X1 Ninguém me para, vem mostrar sua magia Que Deus é mago da justiça Por meus alunos, eu dou a minha vida Experiente na batalha, a pitidão de força rara A magia não é meu dom no X1 Ninguém me para, vem mostrar sua magia Queria ser mago da justiça Por meus alunos, eu dou a minha vida Não importa as feridas, irei sempre estar na frente Representa a salvação, a destruição dos meus oponentes Causo seu fim com magia Na escuridão, outro só difícil Perdendo sangue, embaçando a visão Faço tudo pra vencer Não sei o que é perder Minha estrada é insuperável E assim vai ficar Com muito esforço Eu fiquei mais forte Não existe mais ninguém Que vai poder me parar E assim vai ser